Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Meu cabelo tá sanhado. Antes de iniciar, tá recomendando alguma coisa ali? Antes de iniciar, eu queria perguntar pra vocês, como eu perguntei ontem no grupo de WhatsApp, se nós falamos sobre como tomar decisões éticas. Eu não me recordo se eu ministrei essa aula pra vocês ou não. Vocês se lembram se eu ministrei? Como tomar decisões éticas? Quando eu falo de teoria ética da convicção, teoria ética da responsabilidade e racionalização antiética, eu falei pra vocês sobre isso. Alguém aí, por gentileza, vê se consegue se recordar. Não, não. Não, né? Pronto. Ótimo. Então, eu acho que foi pra turma da segunda-feira que eu devo ter ministrado esse conteúdo. e não me lembrava se tinha sido. Mas, ah, quinta-feira foi feriado. Acho que foi por isso que eu me confundi. Que nós, quinta-feira nós não tivemos aula porque foi feriado. Então tá. Ah, mas segunda-feira agora... Gente... Eu tô com a impressão de que eu ministrei pra vocês essa aula, sim. Sabe por que que eu tô com a impressão de que eu ministrei? Porque foi na semana passada, essa segunda-feira, eu já comecei com a outra turma, com... Eu já comecei com a outra turma, com... Ah, meu Deus. Com... Ah, vai ouvir. Com gestão ambiental. Deixa eu dar aqui uma olhadinha, deixa eu tirar aqui uma dúvida rapidinho. Deixa eu tirar aqui essa dúvida aqui rapidasso. Deixa eu só ver como é que foi que eu fiz aqui. Peraí. Deixa eu só tirar essa dúvida, porque se a gente estiver com dúvida sobre... Vocês realmente não se recordam que eu até coloquei minha foto. No caso, eu contei a história da menina. A história da secretária perfeita. Eu contei a história do gerente comercial. Vocês se recordam? Nadab, me ajude aí, Nadab. Ju. Eu contei a história do... Do gerente comercial que tinha ido para a Alemanha. E depois eu contei a história da secretária perfeita. Guilherme entrou aqui na plataforma agora. Alguém me ajuda aí? Por gentileza, verifica aí se eu, ministra e Saulo, eu não... Eu devia ter olhado ontem, eu não olhei. Eu perguntei para vocês e confiei na palavra de vocês. Aí, se eu der aula de novo... Não mesmo, gente? Guilherme, bom dia, meu bem. Eu não consigo te escutar. O teu microfone está aberto, mas eu não consigo te escutar. Deixa eu ver aqui. Alguém disse no grupo que sim, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então... Vocês não se lembram? Eu lembro disso naquele livro. Que livro, Eugênia? Ah, que você conseguiu ler o texto? Está lá, Guilherme? Seu microfone está aberto, mas eu não consigo te escutar. Você está sem microfone, Guilherme? Mas eu não consigo te escutar. Fala aí alguma coisa. Não, eu não consigo te escutar. Claro. Bom dia. Estranho. Vamos ver se não tem algum probleminha aí no seu microfone, querido. Bom, gente, já que vocês estão dizendo para mim que eu não conversei com vocês sobre isso, eu estou achando estranho. Guilherme, você aqui... Deixa eu perguntar aqui para você também, então. Os meninos estão dizendo... Ah, tá. Estilo de liderança foi o que nós falamos da última vez. Guilherme, você se lembra... Que os colegas não conseguem se lembrar que se eu falei sobre caso de ética empresarial, se eu falei sobre teoria ética da convicção, teoria ética da responsabilidade e racionalização antietica... Não, a senhora não falou, não. A gente está vendo isso agora. Ah, então pronto. Deu para escutar, professora? Pois então está certo. Então, deu, deu sim. Agora eu escutei você sim. Pronto. Pois então pronto. Eu vou falar... Então pronto. Deu certo aqui, eu vou... Certo, muito bem. Que bom, gente. Olha, porque para mim, eu já tinha ministrado todas as vezes esse conteúdo. Mas já que não, a gente vai falar sobre casos de ética empresarial, alguns casos que ocorrem em algumas empresas. Esse livro é um livro muito interessante, sabe? Eu até, no finalzinho, tenho um link para vocês, que é um link sobre uma palestra, dez minutinhos só, que o Robert Henry, ele fala sobre essa questão ética, né? Como é que é essa questão ética nas organizações, nas empresas, como é que se deve tomar algum tipo de decisão. Esse livro dele é... É um livro muito interessante, muito legal, né? É esse livro aqui. É esse livro aqui. Vocês estão conseguindo visualizar aí direitinho, já? Deixa eu só tirar aqui essa... Queria tirar o áudio daqui, mas na hora que começar, eu tiro. Na verdade, vou fechar aqui, se tudo é melhor. Pronto. Então, ele tem lá no materiais de aula... Sim, sim, o quê, Júlia e Rayane? O quê? Ah, não falei. O sim era porque mesmo que eu nem sei mais o que eu perguntei. Eu nem... Por que que era o sim mesmo, meu povo? Eu não sei mais o que foi que eu perguntei, não. Eu não lembro o que foi que eu perguntei. O que não tem, Guilherme? Me ajuda aí, que o menino que está falando aqui no... No chat. Eu não sei mais o que foi que eu perguntei, não. Oh, putada. Ah, sim, dá para ver o livro. Pronto. Meu Deus. Gente, eu estou assim, uma situação meio complicada ultimamente. Pronto. Estão conseguindo visualizar, né? Ok. Vamos lá. É bem interessante essa teoria que ele cria a respeito dessa questão ética. Porque quando nós vimos sobre ética filosófica, nós vimos que tem apenas uma questão maniqueísta, né? De sim ou não. De se seguir a norma, a regra ética ou não. Quando ele vem tratar alguns casos de ética empresarial, quando ele vem trazer algumas teorias, ele traz uma reflexão sobre algumas outras formas de tomar algumas decisões que não sejam baseadas apenas no sim e no não. não ser altamente ético, seguir a regra ao pé da letra ou não. Então, assim, tem essas duas questões que são muito interessantes, né? Aí, o que que ocorre? Deixa eu desligar esse WhatsApp. O que que ocorre, né? Ele cria uma teoria que é uma teoria que faz com que a gente pare, pense, analise os fatos, analise as questões para poder entender e tomar a decisão da melhor maneira possível, né? E aí ele começa dizendo o seguinte, O título do capítulo é esse, Como Tomar Decisões Éticas. Lembro que o texto dessa aula está no portal para vocês lá, né? No material de aula, o texto está lá. Como Tomar Decisões Éticas. E aqui vocês observam que tem três setas. Normalmente, quando a gente fala de decisões éticas, a gente utiliza apenas duas vertentes. Eu vou por esse caminho ou vou por esse caminho, né? Aqui não. Aqui nós temos três caminhos. Qual o caminho que eu devo seguir, né? E aí ele vai começar dizendo o seguinte, Tolerância Zero ou análise situacional, né? Aí, no texto, ele inicia falando assim. Para criar valor, qual o bem gerar? O bem comum ou o bem restrito? O bem restrito universalista consensual, ou seja, um bem restrito que abrange todo mundo, que abrange tanto você quanto outras pessoas, ou o bem restrito particularista, que ele é abusivo, ou seja, que prejudica outras pessoas. E aí ele continua dizendo, para obter valor, qual mal tolerar? Qualquer mal? O mal necessário? O que é o mal necessário? Um sacrifício para obter um bem maior. A gente fala muito, muito essa, a gente tem muito essa frase, né? De vez em quando no nosso vocabulário. Ah, isso aí foi um mal necessário, né? Ou moto chata. Passou. Ou tolerar o mal menor. O que é o mal menor? Sacrifício para evitar um mal maior. Então, a gente às vezes para para pensar e se pergunta, será que eu tenho que tolerar qualquer mal que ocorre por aí para tomar alguma decisão, para poder verificar o comportamento das pessoas nesse processo? O que eu posso fazer? Aí ele coloca assim, nós não vimos nos capítulos anteriores, mas nos capítulos anteriores ele fala sobre essa questão do universalismo e do particularismo. Por exemplo, o que é a questão do universalismo? é quando você toma decisões que são decisões que beneficiam a muitos e se prejudicar, prejudicam a poucos. Você não pensa só em você, você pensa em você, você pensa em quem está ao seu redor ali naquele momento e você pensa na sociedade como um todo. no particularismo, no particularismo, não. O particularismo já é egoísta. Você só pensa em você e nos poucos que estão ao seu redor. Não se importa se alguém vai sair prejudicado ou não. Então, abusivo, certo? E aí ele fala assim, de que ponto de vista teórico a gente pode escolher tomar alguma decisão de acordo com o que nos foi colocado, de acordo com as teorias, de acordo com as situações que são colocadas para a gente. Aí ele continua dizendo assim, das muitas decisões que envolvem questões morais, contudo, uma evidência sobressai. Em última instância, quando a polêmica leva ao impasse, somente uma intervenção política desata o nó. A gente pode até utilizar como exemplo essa questão que está havendo hoje no país, de que há necessidade de ter esse confinamento as pessoas se distanciarem socialmente umas das outras para que não haja contágio, contaminação, porque o vírus é um vírus letal. Hoje eu já soube que morreu uma adolescente de 17 anos que não tinha nenhum outro tipo de doença. Eu soube ontem que morreu uma assistente social, a primeira vítima do Tocantins, lá em Palmas. Ela morreu, ela tinha 47 anos e tinha hipertensão. E ela morreu, acometida pela Covid-19. E aí a gente fica pensando, que impasse que está ocorrendo aqui no Brasil? Uma confusão entre o presidente da República e o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, seguindo orientações técnicas da Organização Mundial de Saúde, e de cientistas e estudiosos, de pesquisadores aqui do Brasil também, criou algumas medidas que se chamam de medidas de isolamento social para poder evitar o contágio. O problema não é nem a quantidade, talvez, de pessoas que serão contaminadas, porque muitas pessoas serão contaminadas. o problema seria o colapso do sistema de saúde, que faria com que outras pessoas que tivessem problemas respiratórios morressem. O problema são as mortes. E aí, como é que está esse impasse? O ministro sai, o ministro fica, né? O egoísmo e a... O egoísmo e a... a tentativa de autossuficiência do presidente da República, ele disse que não há necessidade de ter esse isolamento. Então, se criou um impasse, volta-se a trabalhar ou não? Ah, e uma pequena novidade, o Ministério da Educação parece que prorrogou por mais 30 dias nossas aulas nesse estilo por conta da pandemia. Mas isso vai ser confirmado ainda para vocês, caso isso se confirme. Viu, gente? E aí, quando tem um impasse nessas questões, somente uma intervenção política desatunou. E aí ele diz, o que isso significa? Que as divergências só podem ser superadas por uma relação de forças vitoriosa, cujo cacife permite impor a própria vontade, vale dizer, os próprios interesses. Quais são os interesses do presidente da República? Manter a vida por conta da doença ou manter a vida por conta da economia? É complicado, é uma situação difícil, né? É um negócio assim que a gente também não pode também julgar tanto assim. Mas eu tenho uma teoria que diz o seguinte, tendo vida e saúde, a gente consegue recuperar a economia. É isso que eu digo para vocês. Vocês estão tão quietinhos, está tudo bem, gente? Está tudo certo? Estamos escutando direitinho? Não está travando? Está tudo certo, tá? A pergunta que eu fiz foi essa, vou me lembrar qual foi a pergunta que eu fiz. Está tudo certo, Guilherme? Você saiu aqui da plataforma, saiu, né? Agora que eu estou vendo que você saiu daqui da plataforma. Então, está tudo certinho? Com o áudio, com o vídeo, de vez em quando eu vejo o vídeo travar, mas não tem problema. Vocês ficam vendo meu rosto maravilhoso, não se preocupem com isso, o problema é a voz, vocês entenderem, né? Aquilo que vocês estão, que eu estou dizendo para vocês. E aí, a gente está nessa situação, né? Ministro da Saúde sai, não sai. Falta de educação das pessoas que saem de casa por qualquer motivo, nada a ver, pois é. Infelizmente, as pessoas, elas não estão obedecendo ao decreto. Ontem, eu vi as reportagens falando de bairros mais populosos, bairros de periferia, que as pessoas estão muito aglomeradas. Como não chegou em nenhum parente, como não chegou em nenhuma pessoa próxima a eles, parece que está muito distante deles, sabe? É diferente, né? Olha só. Rayane, meu amor, vamos lá. A questão da ética é o seguinte, o governador do estado baixou um decreto, vocês, ah, então, mas porque eu, Guilherme, o pessoal está dizendo que está tudo certo lá no YouTube com eles, está tudo certinho, né? Eles não estão, a minha voz não está travando, né? Agora, se você quiser voltar para a plataforma, de boa, tranquilo, viu? Rayane, é o seguinte, o governo do estado baixou um decreto e nesse decreto ele solicita à população que faça isolamento social. Só que dentro da Constituição Federal tem o direito de ir e vir, né? É um negócio que fica conflituoso, é uma questão que fica conflituosa dentro desse processo. Como o presidente da República mesmo fala, eu tenho o direito de ir e vir. As pessoas não saírem de casa não é uma não é uma uma obrigação, uma obrigatoriedade imposta de que ele vai ser preso, de que ele vai pagar multa, no momento, até agora, não. Multa só paga para o comércio se abrir. Por quê? Porque o comércio ele tem uma uma possibilidade grande de que as pessoas vão procurar aquele produto, cheguem, entram na loja e se aglomerem lá dentro, né? E a proximidade das pessoas faz com que o vírus ele se replique, ele se as pessoas se contaminem com isso, certo? Você sabendo que você pode ficar em casa e você não fica em casa ou não toma os cuidados quando você sai, você está sendo antiético. Por quê? Porque você está prejudicando, buscando prejudicar outras pessoas. Você não está pensando na verdade, você não pensa nem em você e nos outros. Você pode até ser uma pessoa que contraiu o vírus e ser assintomática, ser assintomática, mas você estando com o vírus e saindo de casa, você realmente está sendo totalmente antiético. Eu não sei se vocês viram na TV uma senadora, se não me engano foi no Paraguai, ela foi para um congresso no encontro de pastores evangélicos, uma coisa assim, no Peru, com o dinheiro público, primeiro, que não deveria, totalmente antiética, e segundo, que ela contraiu o vírus, deu positivo o exame dela para a Covid-19 e depois de ter dado positivo, ela foi para sessões da Câmara, do Senado, na verdade. É uma tentativa quase de homicídio, que a gente pode até colocar desse jeito. Então, a atuação dela foi totalmente antiética. Agora, as pessoas saírem de casa sem nenhum motivo, elas estão desobedecendo a um decreto governamental. Em alguns estados, as pessoas já estão começando a pagar multa e sair de casa sem motivo. Em alguns países, na França, por exemplo, as pessoas pagam multa, se saírem de casa. Enfim, mas aqui, aqui, no nosso estado, pelo menos aqui no Brasil, ainda, é uma recomendação para que as pessoas mantenham o distanciamento. Ok? Aí ele continua falando assim, nessas condições não é incomum que interesses particularistas preponderem e que racionalizações tomam em conta do palco. Às vezes, os agentes pecam por inocência quando tropeçam na análise objetiva ou resvalam no auto-engano. É engraçado, né? Toda vez que eu vou me estressar, eu só me lembro da outra vez que eu fui, eu me lembrei e dessa vez eu me lembrei também agora da questão do presidente da República indo de encontro com todas as afirmações. Gente, sabe o que eu já escutei? Eu já vi que, assim, uma piada, uma piada dizendo que a Covid-19, o coronavírus, entrou no Brasil e já quer ir embora porque ele está sendo acusado de assassinato, de homicídio. Como se as pessoas não estivessem morrendo por conta do vírus aqui no país. Todos os outros países do mundo praticamente têm mortes por coronavírus. Milhares de mortes. nós estamos vendo aí os Estados Unidos que está assim com um pico altíssimo. Estamos vendo aí a Itália que já diminuiu mas continua alto. Mais de 500 pessoas morrendo por dia. Gente, 500 pessoas por dia. Isso é um cenário de guerra. E o presidente da República publicando algumas coisas que são contra todas as evidências que existem por aí. Então, assim, é algo que a gente pensa que criatura antiética é essa? Será que ele não está vendo, não está percebendo? Ele só pensa realmente no bolso e é engraçado, né? O vírus entrou nele e chegou lá dentro olhou o que tinha lá dentro a maldade todinha nem o vírus quis ficar. Arre, égua. É uma situação complicada difícil demais, né? Mas, enfim. Mas, às vezes algumas questões e falsas justificativas são invocadas para quê? Para dar curso a algumas agendas ocultas. Ou seja, algumas situações que a gente não quer que ninguém saiba algumas situações que a gente busca enganar outras pessoas. Mas, dentro desse processo vence a racionalização antiética, né? Quando os interesses particularistas eles se sobressaem aos outros interesses, né? E aí, para a prova as alegações formuladas é indispensável recorrer às duas perguntas esclarecedoras. Quais são os dois questionamentos? a decisão que você vai tomar beneficia quem e prejudica quem? É uma das questões. Uma única criatura? Poucas criaturas? Ou todo mundo? Beneficia ou prejudica? Qual o caráter dos interesses que será satisfeito? é o caráter particularista, egoísta, individualista, que só pensa em mim e nos meus poucos que estão ao meu redor? Ou universalista, que interessa a todos? Hoje, antigamente, antes, né? Antigamente não, antes, alguns dias atrás, a pessoa usar uma máscara, né? estaria tendo uma atitude egoísta, porque ele estaria se protegendo e não protegendo o outro. Depois, os estudos revelaram que a máscara servia para proteger a outra pessoa e não a ela. Então, quem usa a máscara está buscando proteger a outra pessoa, né? Por quê? Porque muitas vezes você pode tocar em algum local e muitas vezes a máscara pode não te proteger quando você leva a mão nessa parte da boca e do nariz, né? Então, antes eu pensava que eu estava me protegendo e protegendo só os meus interesses particularistas. Agora, eu já sei que eu uso para proteger a mim e outras pessoas, né? Então, assim, ou o caráter universalista que interessa a todos, isto é, a produção do bem, né? Da atitude bondosa qualifica as práticas do ponto de vista ético. Em compensação, quando prevalecem interesses universalistas ou quando a razão ética triunfa, resta saber qual modo de tomar decisão será adotado. Mas, Conceição, como é que eu vou tomar decisão se eu só tenho uma regra de sim ou não do caminho que eu devo seguir ou do caminho que eu não devo seguir? Mas não é dessa forma que ele trata aqui, né? Aí ele coloca que tipo de teoria eu posso utilizar a tolerância zero que corresponde à teoria ética da convicção, análise situacional que corresponde à teoria ética da responsabilidade. E aí, aqui, a gente vai entender, né, dentro desse processo o que significa ser universalista, ser particularista, o que significa tomar decisões com base na teoria ética da convicção, tolerância zero, na teoria ética da responsabilidade, análise situacional ou na racionalização antiética. Nós já falamos de universalismo e particularismo antes e aqui diz assim, no universalismo as decisões são tomadas a partir da preocupação com o indivíduo e com a sociedade em geral, ou seja, beneficia a mim e a todos, nós já comentei isso com vocês anteriormente. Particularismo são decisões egoístas e que prejudica também outras pessoas, eu não me preocupo com outras pessoas, eu só me preocupo comigo e com quem está ao meu lado, minha família, meus vizinhos e acabou, minha corporação é pronto, certo? Dentro desse processo nós temos essas três teorias, TEC, TER e RA, a gente coloca os apelidinhos, o autor coloca porque são teorias, os nomes são muito compridos, né? Teoria ética da convicção, tolerância zero, ou seja, ou faço de acordo com a regra ou não faço de jeito nenhum. A decisão é tomada de acordo com a regra e pronto, não importa de jeito nenhum porque eu estou sendo ético, estou, mas sendo ético também, não ser muito particularista na DAB, é totalmente antiético. Se você se basear, porque assim, a teoria ética da convicção e a teoria ética da responsabilidade são duas teorias baseadas em princípios universalistas. As pessoas que tomam decisão baseadas nessas teorias, elas estão tomando atitudes éticas, estão tomando decisões éticas, né? Só que depende muito qual é a análise da situação para saber que tipo de teoria eu vou utilizar para tomar minha decisão. se você se utilizar do particularismo, você está sendo egoísta, você não está pensando em outras pessoas, você está sendo antiético, certo? Dentro da questão particularista, é antiético. No universalismo, né, que busca ser ético ou com a tolerância zero, a regressa, pronto, é desse jeito que eu vou fazer. ou você utilizando a teoria ética da responsabilidade, fazendo o que? Analisando a situação e verificando qual é a melhor decisão a ser tomada, analisando e fazendo uma análise de todos os riscos que você corre, sendo mais minucioso e não colocando aliás, aqui é preto no branco e pronto, eu não vou deixar, eu não vou permitir que seja de outra forma. certo? Por exemplo, nós temos uma situação, até no exercício que eu vou passar para vocês, tem uma atividade no final do texto que vocês vão responder, né, que é uma atividade bem interessante de como tomar decisões éticas, né? A teoria ética da convicção, ela diz assim, um amor xarife, ele tem uma peça e está no final de semana. A norma da empresa é que eu só posso entregar peças se tiver assinatura do meu supervisor, só assim, né? E acontece um acidente, quebra uma peça no outro setor, o meu supervisor não está lá. Eu tomando a decisão de não entregar a peça, eu estou sendo ético, por quê? Porque eu estou seguindo a norma e a regra. Mas, o que que isso pode acarretar? Eu não parei para pensar nisso, né? A produção pode parar, a empresa pode pagar multa por conta de não conseguir produzir, mas eu estou sendo ético. A regra não é essa, essa é a tolerância zero. Eu não entrego a peça pronto só com a assinatura do meu supervisor. Eu não estou sendo antiético, por quê? Porque eu estou seguindo a norma e a regra. Agora, quando ele se baseia na teoria ética da responsabilidade, que ele faz uma análise da situação, ele pode, em algum momento, tomar algumas decisões, que pode colocá-lo em risco, mas que pode beneficiar muitas outras pessoas, principalmente a empresa, para não pagar multa, para poder entregar, os trabalhadores do outro setor trabalharem, não ficarem parados. O que que ele pode fazer? Ele pode ligar para o supervisor, pedir autorização, naquele momento, ah, e se ele não conseguir falar? Ele pode entregar a peça, naquele final de semana, e na segunda-feira, ele explica o que aconteceu para o supervisor, e observa que foi para um bem maior, que ele praticou aquele mal, ele analisou todos os riscos que ele poderia correr, mas ele percebeu que seria para um bem maior. Ele está sendo ético. Agora, se ele falsificar a assinatura, por exemplo, falsificar a assinatura do supervisor, aí ele está sendo antiético. O líder autocrático depende muito da, como é que eu vou dizer, depende muito da decisão que ele vai tomar. O líder autocrático é aquele que ele pensa, só toma decisões nele, tudo centraliza nele, ele não compartilha as decisões, mas ele toma as decisões. Ele pode ser um líder autocrático, mas pode ser um líder ético também. Não precisa ser antiético. Se ele não estiver prejudicando nem a ele, nem outras pessoas, depende muito da decisão a ser tomada. Uma liderança autocrática é uma liderança, é um tipo de comportamento que ele tem, é uma forma de trabalho que ele tem, que ele possui, que ele considera que é melhor para a empresa. e a gente sabe que é tão interessante assim nos dias atuais. Mas, enfim, agora, ele ser ético ou antiético, Flávio, depende muito da decisão que ele for tomar. Certo? Muito da decisão que ele for tomar. Ele vai se basear na teoria ética da convicção? Não. É desse jeito? Qual é a norma da empresa? É essa. Pronto. Então, pronto. Não se preocupa de jeito nenhum com o que pode ocorrer depois, o que pode acontecer depois. Certo? Está sendo ético. Por quê? Porque a regra não é a norma da empresa. Beleza. Agora, ele se baseando na teoria da responsabilidade, ele vai analisar toda a situação para saber se aquela decisão é a melhor a ser tomada. E aí, nós temos alguns exemplos bem legazinhos e algumas historinhas que eu vou contar para vocês aqui. Eu vou aumentar aqui Cadê, menino? O mouse para poder aumentar essa bodega? Que eu vou ler. Está bem pequenininho, vocês não vão conseguir ler, mas tem esse texto lá no material de aula para vocês. Mas eu vou ler aqui para vocês entenderem como é que funciona essa questão. Eu vou dar o caso. Isso aqui é um caso. Apretação de contas. É um caso que ele colocou aqui. Eu não sei se é verídico ou não. Mas é uma situação que foi criada. Gente, só um minutinho. Eu vou ajeitar aqui essa cadeira, que essa cadeira não está muito ergométrica e está doendo aqui. Ai! Pronto. Vou me ajeitar aqui de novo. Ai! Melhorou. é porque eu preciso estar bem tranquila para poder ler este caso para vocês. Começar a falar este caso para vocês. Vamos lá. Prestem atenção. Otaviano é gerente comercial de uma grande companhia do setor eletroeletrônico há dois anos. seu conceito é de um executivo jovem, promissor e brilhante. Seu chefe, o diretor comercial da empresa está bem satisfeito com ele, pois aprecia sua energia, sua ambição e vontade de superar os outros. Enxerga no Audi que Otaviano comprou com os bônus recebidos uma demonstração de que como homem de resultados ele não se contenta com nada menos que o melhor. Nos dois anos em que Otaviano trabalhou sob sua chefia, o diretor comercial lhe concedeu três aumentos em função do belo desempenho. Afinal, o moço só lhe deu boas notícias, pelo menos até a semana passada. Uma auditoria interna constatou que numa viagem que fez a Alemanha indo representar a empresa num congresso, Otaviano apresentou uma conta de hotel adulterada. Redondos foram 500 euros. O auditor desconfiou do valor da conta em função das diárias. Em vez de 1.350 euros, quatro diárias a 300 euros, mais uns extras, a conta deu 1.850 euros. o número 3 foi adulterado para oito. Cuidadoso, o auditor telefonou para a administração do hotel alemão para checar. De fato, foram pagos 1.350 euros em dinheiro vivo. Ele, então, solicitou uma cópia do documento da tesouraria que lhe foi imediatamente remetida por fax. De posse dessas informações, foi falar com Otaviano. Este, aparentemente surpreso, lhe disse que na correria da saída pagou sem ver. O auditor procurou lhe mostrar a divergência. Otaviano confirmou saber que a diária era de 300 euros e ficou irritado com o jeito inquiridor do auditor. Finalmente, alegou em sua defesa que o caixa do hotel podia ter alterado o original da nota fiscal para induzi-lo a erro. O auditor não insistiu mais e foi pesquisar as prestações de conta anteriores do gerente. Nada achou. Foi, então, ter com o diretor comercial apresentando-lhe educadamente toda a situação e pedindo-lhe providências. o diretor reagiu com rispidez. O que foi que Otaviano lhe disse? Que pode ter havido engano, não é isso? Por que insistir? O sujeito é o homem de ouro do departamento? Vai vir com essa mixaria de 500 euros para fazer uma tempestade no copo d'água? O auditor ponderou que não se trata da quantia, mas do ato em si e recebeu como troco o quê? Não me venha com purismos nessa altura do campeonato. Que ato? Uma presunção? Uma especulação? O que tem de comprovado? Nada. Mais tarde, essa conversa foi confirmada pelo diretor comercial numa reunião com seus pares. O auditor se retirou e com a aprovação de seu próprio gerente decidiu levar o caso para o comitê de ética. O comitê de ética se reuniu e emitiu um parecer que foi submetido à apreciação da diretoria executiva. Quais as recomendações que o comitê de ética vai fazer e como essas recomendações serão fundamentadas? Interessante. Vamos analisar agora e utilizar as teorias que nós conhecemos ainda há pouco. Legal essa historinha, né? O cara um diretor um gerente assim, bem poderoso, né? Enfim, cara de milhões e acontece uma merda dessa, mas enfim. Quais são as recomendações do comitê de ética se reúne? Bora, meu filho. Powerpoint me ajude e pronto. Olha só, alguns fatos são irrefutáveis, algumas situações a gente tem que observar dentro dessa história e que a gente não pode deixar de lado de forma alguma. Vamos lá. Analisados os fatos, uma dúvida crucial paira sobre quem adulterou o documento. Não tem prova se for gerente comercial ou caixa do hotel alemão. Quanto à conta, sabe-se que o gerente comercial é um cara que sabe muito de matemática e calcula muito as coisas rapidamente, então a gente entende que, mesmo com pressa, bastaria um pequeno relance para ele checar a nota fiscal. Quatro diárias a 300 euros, mais algumas despesas, não teriam como dar 1.850 euros. ele pode não ter adulterado a nota, mas, no mínimo, ele foi negligente com o dinheiro da empresa. Poderia ter confirmado, poderia ter checado, poderia ter observado, dando uma olhada, ele poderia. Esses são os fatos. Cadê? O comitê de ética, aliás, ele só pode basear suas recomendações em algumas evidências que são irrefomentáveis. por exemplo, o documento foi adulterado, é fato, foi observado, está adulterado o documento. O gerente foi negligente, não olhou a nota antes de sair, não conferiu a nota, pagou sem ver, sem observar, sem nada. Outra, não tem nada que desabone a conduta do gerente anteriormente. ou seja, ele é réu primário. E outra, a conduta do diretor comercial foi inaceitável. Por quê? Porque passou a ideia de que roubar pouco não importa, não tem importância, o cara dá muito lucro para a empresa, não tem problema nenhum. Então, diabo de conduta miserável foi essa desse diretor comercial. São algumas recomendações, são algumas evidências que foram para o comitê de ética para fazer a análise. O cara era o cara dos milhões, era o cara que dava muito dinheiro para a empresa, era o todo poderoso, o top, o bam, bam, bam. Então, o que importa? 500 euros? É bicharia perto do que ele proporciona à empresa? Gente, isso acontece demais. Né? E aí, gente, o comitê de ética se reúne, né? E aí, o que ele vai recomendar? Olha só, ele se baseia em valores universalistas e nesse momento vai utilizar a teoria ética da convicção, a TEC, né? E aí, ele se reúne baseado na teoria ética da convicção, ou seja, tolerância zero, ele pode recomendar o quê? demitir o gerente por negligência, aí, né? Tem-se a prioridade de respeito ao dinheiro da empresa e adota-se medida punitiva. Sancionar o diretor comercial com advertência formal por ter sobreposto os resultados à integridade pessoal. E aí, você tem a prioridade aqui, você está priorizando a idoneidade e a impessoalidade. Por quê? Porque ele foi muito condescendente com essa situação, né? E aí, fixa-se medida corretiva para o diretor comercial. Rever a política referente às despesas pessoais. Implantar um cartão corporativo, não botar dinheiro na mão do povo, né? Prioriza-se aqui a montagem de mecanismos de controle. Gente, olha, acontece muito. Eu trabalhei numa empresa que era terceirizada da Vale do Rio Doce na época. E a gente, como era um local muito distante da região onde a gente trabalhava, de vez em quando a gente morava, a gente ia almoçar nos restaurantes próximos ali que era para a pianzada, né? Muitas vezes eu vi as pessoas fazendo notas nos restaurantes, por exemplo, ah, eu gastei 20 reais, eu paguei 20 reais no restaurante, mas eu pedi uma nota de 40, eu pedi uma nota de 60. Isso é roubo. Isso é roubo. Então, assim, colocando-se um cartão corporativo, você tem um controle maior dos gastos, né? Isso não é... Porque, assim, quando é dinheiro vivo, o valor pode ser ressarcido, ou então o valor que é depositado, como o funcionário não gasta tudo, ele tem que devolver o excedente, né? O que sobrou para a empresa, né? Então, eu via demais isso. Nossa, isso era comum demais, não sei hoje como é que está. Né? Agora, algumas consequências, né, nesse processo, nessa tomada de decisão do comitê de ética baseado na tolerância zero. Demissão por justa causa pode ser perigosa por conta das provas. Gente, as provas são frágeis e pode acarretar um processo trabalhista. quando o autor escreveu este livro, ele até colocou que a justiça do trabalho, ela tende a ser paternalista. E a gente sabe que com a nova lei trabalhista, ela não é mais paternalista, ela é muito pelo empresário e pouco mais pelo empregado, né? Mas pode, a gente pode colocar, se for demissão por justa causa, demitiu o cara, tolerância zero. Errou? Qual é a... não importa, você pelo menos foi negligente, vamos, barrua, rarrer, rarrurrua. E vai ser por justa causa. Só que aí, né, pode acarretar um problema maior para a empresa. Certo? A demissão sem justa causa, né? Eu demito o cara, aí ele recebe fundo de garantia, ele recebe a indenização, ele recebe todo o dinheiro, todo o dinheiro que ele tem direito e vai fazer o mal feito em outro local. Ou seja, eu jogo o problema para outra empresa, para outro local. São algumas consequências da demissão baseada na teoria ética da convicção, que seria a tolerância zero. Mas também é baseado em valores universalistas, né? A teoria ética da convicção são decisões éticas, mas que tem algumas consequências que podem, né, não ser tão interessantes para a empresa. Certo? O comitê de ética, ele se reúne e ele pode também se basear na teoria ética da responsabilidade. O que é essa teoria da responsabilidade? Análise da situação, análise dos riscos, né, das decisões que serão tomadas. E aí, ele reúne, se reúne, baseado na teoria ética da responsabilidade, ou seja, fazendo uma análise dos riscos, ele recomenda o seguinte, oferecer ao gerente uma oportunidade de reabilitação, desde que assuma que foi negligente ao não checar a nota. Uma segunda chance é conferida a quem reconhece um erro eventual com sinceridade, mediante a apresentação do cartão amarelo. Cartão amarelo, olha, advertido, estou sendo advertido aqui, né, porque você errou e espero que você não erre novamente, né, mas aí ele tem que assumir que, ele pode não assumir que adulterou a nota, mas ele pode assumir que errou, pelo menos, né, na hora de conferir, ele não conferiu a nota. Advertir o gerente por escrito. O descuido, gente, não pode ser subestimado, né, tem que ser por escrito. Solicitar o ressarcimento do dinheiro, dos 500 euros, o prejuízo cabe a quem provocou o prejuízo, a empresa vai ficar com esse prejuízo. Então, vamos descontar do seu salário esse valor, porque você, pelo... ... ...diretor comercial com advertência formal, né, ou seja, ele não pode dizer, ah, porque o cara é o cara de ouro do departamento, ele vale milhões, o que que são 500 euros, ou seja, quem rouba 50 centavos pode roubar 500 reais, entendeu? Então, assim, a gente não pode compactuar com isso de forma alguma. Tem uma menina que ela morou comigo durante muito tempo, e quando ela chegou lá em casa, ela não conhecia dinheiro. Quando ela começou a observar, a conhecer dinheiro, a saber quais eram as moedinhas, a gente sempre deixava assim, à toa, a gente deixou assim, as moedinhas em casa sempre à vista. E aí, ela pegava as moedinhas e colocava na gaveta, né, que ela guardava as roupas dela. Aí, alguém que trabalhava comigo descobriu lá que ela tinha feito isso e disse, Conceição, olha, tem um dinheiro aqui, tal, tal, tal. Aí, eu fui lá, né, e conversei com ela e falei, tipo assim, aquilo que o Mário Sérgio Cortella disse, não é seu, pode ser cinco centavos, não é seu. É para poder aprender a ser gente, né, a ser ético nessas situações. Outra coisa, ela encontrou uma vez um brinquedo, não sei se foi na escola, se foi na rua, trouxe para casa. Aí, eu perguntei, de quem é esse brinquedo? Ah, eu achei. Eu disse, pois procure o dono. Não, ele estava na escola, parece, em algum lugar, eu digo, não, você vai entregar para a professora, porque isso aí não é seu, né? Então, algumas coisas a gente tem que observar, não pode ter, só porque a pessoa, ela te traz milhões, que ela pode roubar também, né? Enfim, comunicar ao diretor e ao gerente que todos os contratos comerciais assinados por eles serão auditados, eles vão ficar, ó, sendo observados. Certo? rever a política referente às despesas pessoais, né? Como também o cartão corporativo, de novo, mais uma vez, pode ser colocado aí, sem problema nenhum. Por quê? Porque fecham-se as brechas, né? Que podem ser já alguns deslizes, né? Então, assim, é mais complicada essa situação. Olha só, fechando todo esse processo, a auditoria nos contratos comerciais se faz necessária para que não pare dúvidas sobre a conduta de profissionais de alto escalão. Eles precisam passar confiança, a empresa precisa confiar nesses profissionais. Caso ambos passem pelo teste, obterão atestado de doneidade. Mas caso haja indício de fraude ou de favorecimento, ou seja, se eles fizerem de novo, né? Os dois serão sumariamente demitidos. Olha, nós te demos uma chance, mas você repetiu o mal feito, então a gente vai te demitir agora. Ademais, se o gerente comercial não reconhecer o erro ou não aceitar ressarcir a empresa pelo prejuízo, ele também pode ser demitido. Né? Nós te demos uma chance, cara. Né? Tranquilo, a gente pode até acreditar em você, né? Mas a gente vai te sancionar, né? Você vai ressarcir o valor. Se você não quiser, a gente vai te demitir. Pronto. Acontece que o comitê de ética também pode apitar por um terceiro curso de ação, que é comum demais. Ou seja, releva os erros. Não, o cara é milhões, o cara vale milhões, o cara traz milhões para a empresa. Deixa para lá, rapaz, e larga esse negócio de mão. E aí, né? Essa tomada de decisão dentro da racionalização antiética pode virar um prato cheio para a rádio peão. Ele bota aqui rádio corredor, mas é rádio peão. Por quê? Porque abre precedentes para outras condutas que serão ilícitas posteriormente. Rayane, há pessoas com condições financeiras razoáveis que realizam roubos e tendem, e isso tende a se tornar normal. Enfim, se naturalizar esse processo, e é um processo que não é natural, a gente sabe que não é natural. Então, assim, você precisa, de alguma maneira, sancionar, de alguma maneira, advertir, de alguma maneira, dizer para ele que a conduta dele pode não ter sido uma conduta de roubo, de ladroagem, de furto, enfim, mas que foi uma conduta no mínimo negligente, que ele errou e que ele precisa assumir aquele erro. Então, assim, é necessário que se tenham as advertências. Ok? Bebe aqui meu copinho d'água que está bem pequenininho. Eu tomo os golinhos porque se eu tomar muita água dá vontade de fazer xixi. Ah, Riego, vai lá, vai eu ter que largar aqui para poder ir lá, mas não, até agora está tudo certo. Beleza, gente? Então, assim, esse foi o primeiro caso, né, o comitê de ética se reúne, existem ali os fatos, existem as provas que são irrefutáveis, baseadas em todas as evidências, o comitê de ética, ele pode se basear nessas duas teorias. Olha, vamos aplicar logo a demissão do cara, ele errou e pronto, a empresa dita, é claro que na regra da empresa pode ocorrer, mas essa decisão baseada na teoria da convicção, ela pode ter algumas consequências que não são muito interessantes para a empresa, mas são decisões éticas, certo? Entendeu? Todo esse processo investigativo, Rayane, foi feito, né? Na verdade, o que investiga é o auditor, nesse caso, quem fez a investigação foi o auditor e enviou o caso para o comitê de ética analisar. É, pronto, é o que eu estou te respondendo. O comitê de ética, ele recebe a investigação já pronta, né, com todos os processos, com tudo aquilo que foi apurado durante a investigação, se reúne para tomar a decisão. E quais são as punições vocês estão me vendo e me ouvindo de novo? Caiu aqui, caiu aqui o... Nunca tinha acontecido isso nessa plataforma, caiu. Vocês conseguem me escutar, vocês conseguem me ver novamente? Como é? Guilherme, que você está aí comigo, você está aqui comigo na plataforma, está tudo certinho, Guilherme? Agora? Eu não consigo te escutar, querido. Só faz um legalzinho assim para mim, se está tudo certo. Pronto, beleza, que eu não consigo te escutar. verifica para mim no grupo se as pessoas estão conseguindo me escutar, as pessoas colocarem aqui. Não, o slide caiu, vou colocar de novo, viu? Ótimo, tá bom, gente. Não sei, Flávio, o que aconteceu, sinceramente. Até eu levei um susto de, já é isso, de repente, puf, tudo caiu, tudo terminou. Deixa eu reabrir aqui, ver se eu consigo reabrir aqui os slides. Como é que eu consigo abrir isso aqui desse jeito, hein? Tô tentando, povo, tô tentando colocar aqui o slide novamente, mas eu não estou conseguindo. Peraí, viu? Só meu rosto lindo, muito bem, vou tentar colocar o slide de novo, peraí. Deixa eu ver agora se vai dar certo, peraí, vai dar certo, tem que dar certo, uma hora tem que dar certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, peraí. Gente, é engraçado, eu não consigo mais colocar os slides para vocês aí, eu estou, só está aparecendo, a janelinha dos slides não aparece. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ter que fazer, eu creio que um outro link. Deixa eu só, peraí, eu vou só tentar dar uma atualizada aqui no, no, nesse negócio aqui, peraí, deixa eu só, só tentar aqui, tá? Só um minutinho, se não der certo, a gente, vamos já, já. e assim, se não der certo. E aí, você está, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto